Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Mato Grosso do Sul. Uma fazenda no município de Pedro Gomes, ao norte do estado. Área total 460 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Região de safra e safrinha. Área aberta 368 hectares, formados em pastagens. Pastagens excelente. Uma fazenda com uma terra de excelente qualidade. Um excelente aproveitamento para agricultura. Altitude 282 metros. Topografia plana e parte menor, levemente ondulada. Teor de argila, de 25 a 40%. Tipo de solo, terra vermelha, terra roxa e terra preta de cultura. Índice pluviométrico, de 1600 milímetros a 1700 milímetros por ano. Recursos hídricos, córrego, logística espetacular. 8KM do asfalto. Benfeitorias. Casa sede, casa de funcionário, internet, barracão, rurral, poço artesiano e piletas em todos os pastos. Documentação regularizada, pronta para escriturar. Preço por hectare, 40.213 reais. Preço total, 18.500.000 reais. Condições de pagamento, 50% de entrada. E o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.